Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês E nesse episódio eu quero mostrar um vídeo, é vai ser bem rapidinho É só pra mostrar pra vocês como é que consegue um item aqui que é esse aqui ó O fragmento de estrela, esse item aqui lindo e belo que é muito importante pra nossa pessoa E eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão conseguir esse item, tá? Sem dor de cabeça e bem tranquilo, tem duas formas Primeira forma, vamos lá Você vai vir aqui, se você já abriu a árvore sacra, né? Você provavelmente vai ter esse atalho aqui na sua esquerda do hotel E a árvore vai tá aqui, tá? Você vai vir coletar o fruto da árvore Tá? Falta 7 minutos pra eu coletar o fruto Coletou o fruto, você vai vir no gianjo que tá deste lado aqui ó E aí você consegue comprar, né? O ergo, né? A cada 10 minutos você consegue comprar Você ganha 9 frutas ou 8, eu não lembro E aí você consegue comprar aqui através, né? Desse esquema aqui, você consegue fragmento estrela, tá? E pra que serve esse item? Esqueci de falar, né? Esse item, ele serve pra gente estar usando um ajudante Invocando o NPC na nossa peleja Mas não tem só essa forma de conseguir esse item não Vou mostrar pra vocês a outra forma que eu uso De farmar ele sem precisar comprar, tá? O que que tu vai fazer? Tu vai vir aqui e vai viajar na sua fogueira, né? A gente vai viajar pra essa região aqui, ó Entrada da união da oficina Ponto 3, entrada da união da oficina Veio pra cá, meu querido Vai ter um inimigo que você mata E toda vez que você matar ele, ele vai te dar uma estrela dessa, tá? Então, ele vai te dar a estrela e mais recursos, tá? Então, é muito legal, muito legal mesmo Beleza? Então, vou mostrar aqui pra vocês E aqui, ó, é só nascer aqui Nasceu aqui, meu querido Tu vai fazer o seguinte Tu vai matar esse inimigo, ó Matou ele Matou esse aqui, ó Se você tiver o escudo Você vai conseguir fazer isso aí, ó Opa Boa Ele é fácil de matar Pronto Já foi Matou ele Você vem E pega Né Fragmento de estrela Que é o item de sumonar O querido boys Voltou na fogueira Sumonou tudo Né? Restaurou tudo de novo E aí você volta E mata o inimigo novamente Tá? Mata ele rapidinho aqui E vai ganhar mais um E aí é só Sentar A napa nele E ganhar mais um Mais um fragmento de estrela, ó Ganhei fragmento de ergos E também aquele item de Atirar nos inimigos, tá? Então é isso aí Vídeo ultra mega rápido Duas maneiras de você farmar Bem rapidinho Você mata ele aqui Em, sei lá Uns 5 minutos Você mata umas 3 vezes Você pega aí Né? 3 cada A cada 5 minutos Você pega 3, 4 Dessa estrela aí Tá bom? Então, muito obrigado Se inscreve no canal Deixa o like Valeu e fui E aí